O item 12, processo 4.8.532-02-2013-21. Pedido de adequação do tratamento relativo à verificação de indisponibilidade superior à utilização no cálculo da garantia física da UTE Porto do P101, desde a entrada em operação comercial do empreendimento, de modo a refletir o disposto na subcláusula 6.2.1 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, resultantes do leilão número 1 de 2007. Diretor-relator, doutor André Pepton, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 17 de julho de 2013, a Porto do P101, geração de energia, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a sistemática de apuração das indisponibilidades da usina termoelétrica UTE Porto do P101, adotada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a qual lhe atribuiu exposição financeira no mercado de curto prazo, se a disponibilidade da usina apurada em base horária ultrapassasse o índice de indisponibilidade TFP utilizados no cálculo da garantia física. De acordo com o empreendedor, a verificação de indisponibilidade prevista na subclausula 6.2.1 do contrato deveria ser executada com base em janela móvel de 60 meses, e não com base horária. E aí, segundo o empreendedor, a janela móvel de 60 meses estava preconizada na resolução normativa 169.2005 e nas regras de comercialização aprovadas pela resolução normativa 223, de 20 de junho de 2006. A requerente argumentou que o atual mecanismo de apuração das indisponibilidades da central geradora contratada por disponibilidade não era executado em conformidade com o disposto na subclausula 6.2.1 do CCAR, o que lhe traria causado exposições financeiras no mercado de curto prazo, representando excessivo e indevido gravame estimado em mais de R$ 170 milhões. Justificou a necessidade da medida cautelar em razão da demora da SEM e da SRG em se manifestarem sobre o pedido que foi protocolizado na agência em 9 de abril de 2013, relativo ao tema. E pela nota técnica 107, de 6 de agosto de 2013, as notas técnicas conjuntas da SEM e da SRG examinaram o pleito e opinaram pelo seu indeferimento. Em 20 de agosto, na 31ª reunião pública deste colegiado, esta relatoria apresentou voto para examinar apenas o pedido de medida cautelar, uma vez que a controvérsia suscitada requeria escrutínio jurídico pormenorizado, o que ainda não havia ocorrido naquela época. Com fundamento na manifestação, então, da SEM e da SRG, esse colegiado não identificou elementos que evidenciassem a plausibilidade do direito do pleiteado, denegando, por consequente, o pedido de medida cautelar. E conforme assinalado na nota técnica conjunta 107, a apuração do ressarcimento deveria ocorrer de forma horária, uma vez que as exposições financeiras no mercado de curto prazo, junto à CCE, tal qual o texto do CCAR, são apuradas por período de comercialização hora a hora, e que as regras de comercialização espelham as disposições dos CCARs. No parecer 593, de 3 de dezembro de 2013, a Procuradoria da ANEL, agora que tem novo nome, está ajustando os votos, Procuradoria Federal PF ANEL, examinou o pedido formulado pela interessada e encaminhou suas conclusões para apreciação por esse colegiado. Pelo Memorando 132, de 31 de janeiro de 2014, a Procuradoria Federal ANEL encaminhou a CEM para ciência e cumprimento a decisão judicial referente aos autos do processo em tela da ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, tendo como autor a Porto do PCEM e Porto do Itaqui, objetivando a declaração de ilegalidade de forma de contabilização da disponibilidade das usinas autoras à base horária e o reconhecimento da correção e da apuração, com esteio na média dos últimos 60 meses e não em base horária. E pelo ofício 95, conjunto sem SRG, de 10 de fevereiro, a CCE foi instruída como proceder para o cumprimento à decisão judicial. Em 20 de março, por meio da carta sem número, a Porto do PCEM encaminhou proposta de adequação do mecanismo de ressarcimento por exposição no mercado de curto prazo, decorrente da indisponibilidade da central termoelétrica até a Porto do PCEM nos termos da causa 621 do CCAR resultante do leilão 1-2007. A nota técnica 23, de 5 de maio, da SRG, examinou a proposta de metodologia para o mecanismo de ressarcimento decorrente da indisponibilidade dessas centrais geradoras. Em 7 de agosto, o juízo da 15ª Vara Federal Judiciária do Distrito Federal confirmou integralmente a tutela antecipada, reconhecendo a ilegalidade da forma de contabilização das indisponibilidades da usina. Em 19 de setembro, mediante carta sem número, Porto do PCEM e Porto do Itaqui, então requereram que o ONS recalculasse o fator de disponibilidade da usina desde a data de entrada em operação comercial de cada uma das unidades geradoras, considerando as potências comprometidas com CCARs, que a CCAR recalculasse a energia indisponível de acordo com a equação existente nas regras de comercialização aprovada na Resolução 223 de 2006, que a CCAR recalculasse o ressarcimento devido pela Porto do PCEM desde o início da operação comercial de suas unidades geradoras, conforme indicado na sentença judicial, e que a CCAR realizasse o encontro de contas entre os valores do ressarcimento efetivamente pagos pela usina e os determinados na linha C, acreditando o saldo resultante na apuração da receita de venda da usina, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da Porto do PCEM. Senhores, bom dia. No que se refere aqui ao processo de Porto do PCEM, o ponto aqui é como cobrar a indisponibilidade da usina. A usina Porto do PCEM é uma usina termoelétrica com 720 megawatts de capacidade, ela opera o combustível, é um carvão mineral de alto poder calorífico, o custo variável dela, sem nenhum subsídio, é de 100 reais por megawatt-hora, então é uma usina extremamente importante, principalmente para a situação que a gente vive hoje no país, com essa seca severa. Ela se comprometeu no leilão a apresentar uma disponibilidade em 90% do tempo, foram investidos mais de 3 bilhões de reais na usina, essa usina tem como acionista 50% a Ineva e 50% a IDP, ela se sagrou vencedora do leilão a menos 5 de 2007, ele foi realizado em outubro de 2007, e teve a operação iniciada em dezembro de 2012, e teve aqui um caso que eu acho que foi inédito, que quando a usina se mostrou pronta para operar, não existia sistema de transmissão para a usina, e os empreendedores construíram com recursos próprios mais de 20 quilômetros de linha de 230 KV, que permitiram que a usina ficasse provisoriamente conectada ao SIM, de dezembro de 2012 até outubro de 2013, quando então entraram as obras que realmente haviam sido previstas pelo planejamento para escoar a energia da usina. E sozinha, essa usina atende hoje a mais de 5% da carga do Nordeste. O que está em discussão aqui, de forma até resumida, é o que deve ocorrer quando uma usina não consegue atender uma hora de despacho, ou quando ela gera abaixo da sua capacidade. Hoje, o que está ocorrendo é, toda vez que uma usina não consegue atender o despacho esperado, ela acaba tendo que pagar um ressarcimento com base na diferença entre o PLD e o CVU. Um PLD de R$ 800 e um CVU de R$ 100, isso dá uma conta de R$ 700 por megawatt-hora. A gente não está questionando esse preço, o que se questiona é, como que esse ressarcimento vai ser realizado. Quando a usina entrou no leilão, em outubro de 2007, não existia essa regra de apuração hora a hora. A única energia indisponível que existia e estava presente nas regras era uma energia indisponível calculada com base no desempenho dos últimos 60 meses. Então, a gente não está dizendo que quando uma usina não atende o despacho, ela não tem que pagar, a gente está dizendo que paga. E tanto é que vocês vão poder observar que a gente já pagou. É só a questão de como isso vai ser feito, diluído no tempo. E a situação que se apresenta e que se apresentava era uma situação insustentável do ponto de vista econômico, porque esse descasamento de fluxo mensal realmente inviabiliza o empreendimento. Quando esse processo começou a ser discutido, houve o parecer da Procuradoria, que já foi citado pelo Dr. André no voto, e esse parecer realmente caracterizava muito bem que a questão era a forma de apurar, não era se haveria ou não a apuração, mostrava que aquela cláusula do leilão, ela havia sido alterada para os outros leilões depois que o leilão havia sido realizado, caracterizava como peculiar o caso do leilão de 2007, e conclui que a regra atual, essa regra com o pagamento mensal, ela não poderia ter sido precificada no momento do BID. Então, com todas as informações disponíveis à época do leilão, a Procuradoria concluiu, no seu parecer, que as informações disponíveis realmente levavam à conclusão da apuração com base em 60 meses. Bom, depois disso, o processo evoluiu, teve até uma nota técnica da SRG mais recente, que realmente reconhece essa simetria da regra aplicada no contrato, há uma inconsistência na regra, de acordo com a nota técnica da SRG, principalmente porque a geração abaixo da disponibilidade gera um pagamento, mas acima da disponibilidade não gera nenhuma receita, isso gera um desequilíbrio no contrato. Bom, essa usina, se a gente olhar, por exemplo, aqui, o que a gente traz, a produção dela de janeiro a agosto de 2014, a gente vê uma produção média de 500 megawatts médios. Se o consumidor, ou seja, se a usina não existisse, se não fosse investido os 3 bilhões de reais para construir a usina, o consumidor teria um custo, comprando essa energia, a PLD, de 1,7 bilhões de reais. Com a usina em operação e produzindo os 500 megawatts médios, a receita fixa mais a variável que foi paga a usina, totaliza 650 milhões de reais. Ou seja, a usina proporcionou, nos dois primeiros quadrimestres de 2014, de forma comprovável aqui, um benefício à motocidade tarifária de mais de 1 bilhão de reais. E ela sozinha foi responsável por atender, nesse período, 5,5% da carga da região nordeste. Ou seja, há um claro benefício aqui aos consumidores, pelos investimentos realizados e pela operação da usina. Não obstante essas condições, como o processo da parte administrativa, ele estava levando um tempo que superava o que a gente conseguiria suportar financeiramente, houve sim uma decisão judicial, e essa decisão judicial determina o cálculo da indisponibilidade com base em 60 meses. Ocorre que as indisponibilidades passadas, enquanto esse processo administrativo estava sendo discutido, elas foram pagas. E agora, no momento atual, quando a gente olha os 12 meses aqui, desde o índice da operação comercial, que é um período em que realmente a usina apresenta mais falhas, que é a conhecida curva da banheira, foram realizados pagamentos aqui de mais de 240 milhões de reais. E agora, a hora que a indisponibilidade é apurada, com base nos últimos 60 meses, essas indisponibilidades são contadas novamente. Então, todos os pagamentos desse período, que somam 246 milhões de reais, todos os pagamentos foram realizados, a usina não deve um real para o sistema, eles vão ser pagos novamente nos próximos 60 meses. Se pagar os 246 já era uma situação praticamente insustentável, realizar o pagamento novamente, realmente é totalmente, torna totalmente inviável a operação. Então, o que a gente busca aqui com o pleito é a busca do equilíbrio. A gente tem uma usina que traz um benefício sistêmico para o sistema elétrico muito sensível, 5,5% da carga da região nordeste. Esse custo de operação é de 100 reais por megawatt-hora, a gente viu o benefício econômico disso, e a gente precisa trazer esse equilíbrio para as questões do investidor. Então, resumindo o pleito, a gente pede que as inconsistências dos megawatts sejam corrigidas, por quê? A usina, quando ela foi para a leilão, ela tinha uma potência prevista que está contratada de 700 megawatts, mas foram realizados os investimentos para 20 megawatts adicionais, e toda a cobrança de desempenho está em cima de 720. Ou seja, os 20 megawatts adicionais se tornaram um ônus a mais. E que os ressarcimentos sejam apurados de uma forma que a usina possa realmente pagar em condição sustentável. Essa situação atual, com o pagamento 246 e o pagamento duplicado depois, é um risco econômico e financeiro e, seguidamente, a usina está contabilizando prejuízo. É muito difícil manter a operação dessa forma. Então, o que a gente pede é que sejam estabelecidas aqui as condições previsíveis para a usina continuar a operar e trazer os benefícios de forma equilibrada para consumidores, investidores e para o sistema elétrico. Agradeço muito a atenção dos senhores. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria foi instado a se manifestar nesse processo e o fez no parecer 593 de 2013. E aqui, só para resumir a conclusão do parecer, que a gente constatou que, de fato, esse leilão 01 de 2007, ele foi, talvez, um leilão único em relação aos demais, porque ele teve uma alteração na cláusula de redação, a redação da cláusula em relação à indisponibilidade, dizendo que seria calculada da mesma forma que a apuração da garantia física. Portanto, seria que crível entender que essa apuração de indisponibilidade seria numa janela móvel de 60 meses. Isso, diferente dos leilões anteriores, que tinham uma regra mais geral e que remetia a uma definição, uma regra de comercialização, que, de fato, aconteceu, mas aconteceu cerca de uns dois ou três meses após a realização desse leilão. Então, na nossa avaliação, essa regra de comercialização de dezembro de 2007, início de 2008, não seria que prevê a aplicação da indisponibilidade em base horária, não seria aplicável especificamente a esse leilão de 2007, embora aplicável aos leilões anteriores, em que a redação da cláusula da disponibilidade não seria exatamente essa. Outro parecer que a gente exarou esse ano, não é especificamente em relação a essa usina, mas pode ter reflexo sobre ela, é a questão da geração acima da disponibilidade máxima. Por regra de comercialização, dado que o CCAR e os editais não traziam disposição a respeito disso, por regra se estabeleceu essa forma não simétrica em relação à geração que é acima da disponibilidade máxima. Nosso parecer, nós constatamos que os leilões de 2006 até 2010, em que tinham essa regra, que de alguma maneira estão afetados por essa regra não assimétrica, têm essa disposição apenas em regra de comercialização. O edital e o CCAR diz, na verdade, que a geração acima da garantia física será objeto de regra. E, portanto, não haveria óbvio, pelo menos em relação à geração acima da disponibilidade máxima, que essa titularidade fosse do gerador, sem ferir o edital, sem ferir o CCAR, já que isso é matéria que afeta a regra de comercialização. Então, são essas considerações que a procuradoria entende que, de alguma maneira, afetam as disposições e a matéria discutida nesse processo. Só duas observações antes da fundamentação. A respeito dessa questão que o procurador chamou de regra assimétrica, diante do parecer e pela conclusão de se tratar de uma questão regulatória, a superintendência de regulação da geração já está providenciando uma elaboração de uma nota técnica, a instrução da matéria, para já se fazer a proposição de abrir a audiência pública, para passar a adotar essa proposta de agora em diante, tendo em vista que é uma interpretação regulatória. Acho que isso deve ter sido encaminhado para a relatoria. Se não foi o CERA, em breve a gente estaria, a colegiada vai estar abrindo a audiência pública. E que, no que diz respeito à questão de Porto P1001, tanto foi colocado da tribuna como abordado pela procuradoria, vou ler aqui o voto, mas só para tornar mais claro, foi algo que demorou-se a chegar a esse entendimento, mas quando se chega é muito simples, mas é uma série de fatos, regulamentos, até que se pudesse se ter clareza disso, exigiu um pouco de estudo e se debruçar sobre a matéria, mas quando chega a essa conclusão ela é bem simples. O leilão que foi realizado, o leilão número 1, 2007, ele foi realizado com essa peculiaridade que o procurador colocou em uma redação de uma cláusula em seu digital diferente dos demais e com outra peculiaridade, a época da sua realização, vigia a resolução ANEL 233 de 2006. Essa resolução, apesar de estar vigente, ela nunca surtiu efeito, porque ela surtiria efeito a partir do momento em que as usinas entrassem em operação, que seria janeiro de 2008. Então, ela continha uma regra, que é o que pauta a discussão, que é o que é alegado pela PCI. Então, ela estabelecia uma regra, a resolução é de 2006, no que diz respeito como contabilizar essa indisponibilidade. Quando o leilão é realizado, já em 2007, no momento seguinte à realização do leilão, acho que coisa de uma ou duas semanas, entra em vigor uma nova resolução, já no final de 2007, e quando em janeiro de 2008 essas usinas começam a gerar, então já são pautadas pela essa resolução que foi editada no final de 2007, de tal sorte que os termos da resolução 2.2.3 de 2006, eles nunca tiveram efeitos práticos, pelo fato de terem sido sucedidos por uma outra resolução. Então, passo a leitura aqui da fundamentação. Segundo a Porto do PSEM, a atual sistemática lhe atribui exposições financeiras no mercado de curto prazo, sem disponibilidade da usina, apurada em base horária, ultrapassar o índice de TFP utilizados para o cálculo de sua energia física. A CEM, por sua vez, contrapôs-se a esse entendimento, afirmando que o formato de apuração sustentado pelo agente era aplicável somente ao cálculo de indisponibilidade previsto na cláusula 14, que era o que tratava de penalidade e que está transcrita a seguir. Então, assim dispõe a cláusula 14, que o ressarcimento mensal devido pelo vendedor em razão da ocorrência de indisponibilidade será aplicado caso os índices de indisponibilidade apurado conforme regulamentação emitida ou aprovada pela NEL, superem os valores de referência utilizados no cálculo da garantia física de cada usina e reverterá para a multilidade tarifária conforme as regras e procedimentos. E, de acordo com a CEM, o cálculo da indisponibilidade prevista na subclausula 6.2.1 deveria ser feito em base horária, conforme previsto nas regras de comercialização versão 2008, que foram aprovadas pela tal resolução que eu falava, era a resolução 293 de 4 de dezembro de 2007, que se contrapôs à resolução 223 de 2006. Essa, sim, passou a ter efeito prático, a 293. Transcreve-se o texto da cláusula 6.2.1 para melhor compreensão da controvérsia suscitada nos autos. Então, a cláusula 6.2.1 assim dispõe que as exposições financeiras no mercado de curto prazo junto à CCE serão assumidas pelo comprador, à exceção daquelas motivadas por verificação de disponibilidade superior à utilizada no cálculo de garantia física das usinas. Não cumprimento da data de início do suprimento, dentre outros. Então, observa-se que o CCAR utiliza a expressão verificação de disponibilidade superior à garantia física. Para delimitar a obrigação que cabe aos agentes vendedores e aquela que cabe aos compradores no que tange à exposição financeira motivadas por indisponibilidade. Se a indisponibilidade for inferior à utilizada no cálculo da garantia física, a exposição financeira é assumida pelo agente comprador. Se a indisponibilidade for superior à utilizada no cálculo da garantia física, é o agente vendedor que arca com essa exposição. A requerente sustentou a anti-juridicidade da sistemática de apuração das exposições financeiras calculadas pela CCE com base em orientação contida em um ofício, o ofício número 46-2008 da CEM, relativo à definição do acrônomo ADOMP e à sua correspondente utilização na apuração de disponibilidade de geradores contratados por disponibilidade. A figura 1 ilustra o efeito dessa discussão, ou seja, o efeito das diferentes sistemáticas de apuração no cálculo das exposições para um CCAR por disponibilidade hipotético no horizonte de 15 anos, 180 meses. Nessa simulação, a capacidade instalada na central geradora é de 100 MW e a disponibilidade de 75% no primeiro ano. A disponibilidade máxima correspondente é 90%, o que é alcançado no décimo ano de operação. E o PLD média anual foi fixado em 200 reais no MW e o CVU de 90. Então, observa-se o ressacimento à linha azul pela regra do ADOMP e na linha vermelha que é o ressacimento pela regra dos 60 meses que é o da resolução 169 de 2005. Então, em grande medida, o recurso a ser devolvido é a área do gráfico. A grande modificação que acontece nessa interpretação é o momento em que esse recurso é devolvido. Ou seja, um ressacimento pela regra do ADOMP é mais intenso nos primeiros meses em que a usina opera e à medida que vai ganhando estabilidade ela praticamente se anula, enquanto que a regra dos 60 meses é mais ponderada no início, tendo em vista que o momento crítico é praticamente no meio do período contratado. A partir desses pontos de vista contrapostos, percebe-se que a questão a ser enfrentada reside em saber qual das leituras da verificação da disponibilidade é respaldada pelo CCAR e pelas regras de comercialização vigentes quando da realização do 5º leilão de energia nova em 2007. E da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, o juiz da 15ª Vara Federal Judiciária do Distrito Federal assim se manifestou. Então, vou ler aqui a disposição do juízo da 15ª Vara Federal. Nesse compasso, o desenrolar dos eventos indica que houve alteração de interpretação da forma de cálculo da taxa de disponibilidade no ofício 46-2008, fixando-se a base horária para tanto de sorte que tal modificação, tendo em conta o disposto na resolução 169, bem assim, os impactos alinhavados, aliados à interpretação conferida desde o início pela ANEL, conforme destacado, não pode ser dirigida aos contratos firmados pela autora. Verifica o juiz da 15ª Vara Federal, pois que o arcabouço fato jurídico existente é suficiente para demonstrar a verossimelhança das elegações inaugurais eis que há indícios concretos de violação ao princípio constitucional da legalidade administrativa, bem assim, da vinculação das partes ao edital, em que pese e entenda a agência reguladora que o método de cálculo de taxa de disponibilidade com base horária seja o mais adequado. Posto isso, o juiz da 15ª Vara então defere o pedido de antecipação dos tutela para determinar que a ANEL se abstente calcular a taxa de indisponibilidade das usinas autoras com base nas horas, com reflexo nas receitas e cobranças daí decorrentes, aplicando-se a média dos últimos 60 meses nos termos do artigo 5º, parágrafo 1, inciso 3º da resolução 169. E isso foi quando foi deferido então a eliminar, que foi no início do ano. Já no que diz respeito à sentença, com julgamento mérito em 7 de agosto, confirmou-se a antecipação da tutela e assim dispõe o juízo da 15ª Vara Federal, daqui do Distrito Federal, que a regra inovadora estabelecida por meio do do ofício 46, não prevalece sobre as regras bem delineadas no edital e no contrato firmado entre as partes em homenagem ao princípio da constitucionalidade, constitucional da legalidade, em que pese as multifárias teses ventiladas pela demanda a fim de demonstrar a viabilidade e a existência da utilização da base horária em outros contratos, é certo que tal regra teve redação diversa no caso concreto, cujo entendimento foi confirmado por ocasião das indagações ao edital nos termos avinhavados acima em favor deste vestibular. Que seriam as duas questões que o Ricardo colocou, o procurador, à disposição nesse edital de 2007, que teve uma modificação, e a questão da vigência da resolução 2.2.3 de 2006, que foi superada pela edição da nova norma em 2007. Assim, verifica-se que a instrução processual encontra-se prejudicada, uma vez que a pretensão administrativa já foi dirimida pelo Poder Judiciário. Resta analisar as demandas relativas à implementação da decisão judicial. Haja vista que, em juízo, a aplicação da metodologia de cálculo da taxa de indisponibilidade com base horária foi considerada ilegal para a usina interessada, constata-se que a incidência de duas metodologias, ou seja, a base horária de 60 meses, ela produz consistência. Então, havia-se uma dúvida em que metodologia aplicar. A Câmara, seguindo orientação da ANEL, aplicou a metodologia horária e o agente entendia que deveria aplicar a metodologia de 60 meses. Uma vez decidido o mérito e até fazendo ponderações técnicas da sua razoabilidade, então, deve-se adotar agora, unificar o tratamento que seria, diante dos fatos, a adoção da verificação com base nos últimos 60 meses. Então, as exposições ao mercado de curto prazo em decorrência da indisponibilidade apurada hora a hora foram pagas até novembro de 13. Aí, passa a ter efeito a liminar. Com a decisão judicial, a partir da competência de dezembro de 13, essas exposições passaram a ser pagas considerando-se a média móvel de 60 meses, que também inclui o período em que houve o ressarcimento por disponibilidade em base horária, configurando, portanto, o pagamento em duplicidade. A inconsistência é sanada com a aplicação de uma única regra para todo o período de operação consequente decisão judicial. Deve-se determinar a recontabilização das operações da interessada desde a entrada na operação comercial da usina até novembro de 13, aplicando-se a média dos últimos 60 meses de apuração de disponibilidade. Com relação ao pedido de alteração da fórmula de cálculo da energia indisponível, entende-se que esse deve ser indeferido. A fórmula contida na orientação da CEM e a CCE referencia a energia indisponível ao centro de gravidade, descontadas às perdas internas da usina. O pleito da interessada considera a energia indisponível no barramento da usina, sem deduzir as perdas internas até o ponto de conexão da usina com a rede elétrica, contrariando os princípios regulatórios e contratuais que regem a operação de contabilização e liquidação de energia elétrica no mercado de curto prazo, que é no centro de gravidade. Quanto à alegada inconsistência no cálculo do fator disponibilidade, o famoso FID, pauta as nossas discussões, apurado com base na potência efetivamente instalada em vez da potência comprometida com CCARs e utilizada nos cálculos da garantia física vigente, trata-se de matéria estranha a essa discussão a ser examinada em processo específico. Bom, quanto ao dispositivo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-003202-2013, dígito 21, voto por declarar a perda de objeto do pedido de adequação do tratamento relativo à verificação de indisponibilidade superior ao utilizado no cálculo da garantia física até porto do PCEM em face do provimento judicial de mérito, determinar a CCE que recalcule os ressarcimentos devido até porto do PCEM 1 pela apuração de indisponibilidade desde o início da operação comercial de suas unidades geradoras considerando a janela móvel de 60 meses, indeferir o pedido de recalculo do UEI da energia indisponível de acordo com a equação existente nas regras de comercialização aprovadas pela resolução 223-2006 e determinar a senha SRG que instrua um processo específico a fim de dirimir a controvérsia instaurada pela porto do PCEM e pela porto do Itaqui quanto ao cálculo do fator de disponibilidade FID. É o voto. em discussão em votação Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu poder terminar a CCE e recalcule os ressarcimento relativos ao Té-Porto do PCEM-1 pela apuração de indisponibilidade desde o início da operação comercial de suas unidades geradoras considerando a janela móvel de 60 meses. Indeferir o pedido de recalculo da energia indisponível de acordo com a equação existente nas regras de comercialização aprovada pela resolução normativa 223 de 2006 e determinar a CEM e a SRG que instruam um processo específico a fim de dirimir a controvérsia instaurada pela porto PCEM geração de energia e pela porto de Itaqui geração de energia quanto ao cálculo do fator de disponibilidade FID para as UTEs. Próximo.